A civilização é o fim do pecado original? Meia esquisito essa pergunta, né? Mas eu vou dizer pra vocês como eu cheguei nela. Estou escrevendo um texto sobre a história do pensamento conservador, e aí eu li um livrão, que eu recomendo inclusive pra vocês, de um autor chamado Antoine Compagnon. É justamente um livro sobre a história do pensamento conservador, e é um livro muito legal. E há um capítulo em que ele discute que um dos elementos mais importantes do pensamento conservador é a retomada da ideia de pecado original. Como assim? E aí ele cita um grande escritor, que é o Charles Baudelaire. O Baudelaire, um texto chamado Meu Coração Desnudado, diz assim, Teoria da verdadeira civilização. Ela não está no gás. Ela não está no vapor. Ela não está nas mesas brancas. Ela está na diminuição dos traços do pecado original. O Nietzsche leu esse texto do Baudelaire, e o Nietzsche adorou. Eu acho que ele adorou. Porque o Nietzsche anota esse fragmento num caderno dele no início de 1888. E parece que o Nietzsche vai usar depois esse texto, e muita gente usa esse texto pra criticar a ideia de progresso e a própria modernidade. Mas, professor, beleza. Mas o que o Baudelaire quis dizer com esse texto? O que ele quis dizer, não dá pra ter certeza. Mas a gente pode, a partir do Nietzsche e do Antoine Companion, pensar um pouco. Porque o Baudelaire diz, a civilização não é o gás, não é o vapor. Então ele fala, a essência da civilização não é o progresso técnico. O fim, a diminuição, na verdade, não o fim, dos traços do pecado original. Como assim? O pecado original remete a uma impureza, a uma imperfeição inerente a todos os seres humanos. Inerente a todos os seres humanos. Então, todo ser humano é imperfeito, é contraditório, é em todos nós, independente das pessoas. Há, no mundo de hoje, um número de pessoas cada vez maior, eu vejo isso ao meu redor, que se acham muito puras, muito perfeitas, muito virtuosas, pessoas que se creem puras e transparentes. Então, não creem, não enxergam, na verdade, as suas imperfeições, não enxergam os seus problemas, não enxergam as suas hipocrisias e contradições, que todos têm, e se julgam muito puras, muito perfeitas e, portanto, muito virtuosas. E aí, por se julgarem muito puras, muito perfeitas e muito virtuosas, essas pessoas passam a apontar o dedo para outras pessoas. Falando, você é inferior porque você tem isso, 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 isso. Quer dizer, essa crença na pureza, na perfeição, na virtude, leva ela a um sentimento de superioridade, que leva ela a apontar o dedo e, portanto, e mais do que isso, querer corrigir o outro, querer mudar o outro, e mais do que querer mudar e corrigir, querer acabar, às vezes, fisicamente com o outro, a tirania. A questão da tirania, por meio da pureza, da pureza tirânica, que busca purificar o mundo por meio da sua própria virtude, esta pureza tirânica é uma pureza espiral. Como assim? Não importa o quão puro você seja, você sempre vai encontrar alguém que se julga mais puro, querendo te purificar. Por isso que essa pessoa que se julga pura e virtuosa e quer apontar o dedo e, às vezes, acabar fisicamente com o outro em nome da pureza, geralmente ela vai encontrar uma outra pessoa que vai fazer o mesmo com ela. Isso se volta contra ela, porque a pureza, ela é espiral. O puro encontra sempre o mais puro para te purificar. Por isso que muitos desses pensadores enxergavam que é muito importante que todo ser humano tenha consciência das suas imperfeições, dos seus problemas, dos seus limites, justamente para que esse ser humano não se torne um tirânico em relação aos outros. Veja, não é que você não queira mudar o mundo, melhorar o mundo, mas que, consciente dos seus próprios limites, essa sua tentativa de mudar o mundo não será pela via tirânica. será pela via do diálogo, porque você sabe que você também é imperfeito. Então, você lida melhor com as imperfeições do outro. Então, uma mudança mais pacífica e menos violenta. Então, é interessante essa ideia de que uma violência extrema vem de uma consciência exacerbada, exagerada, talvez megalomaníaca, de virtude de pureza. Isso é a grande questão. Então, esses autores ressaltam a importância de nós compreendermos as nossas imperfeições e os limites como uma forma de anestesia, de remédio de vacina à própria tirania. Então, o lembrete das nossas imperfeições é um remédio que nos ajuda a evitar as tiranias dos mais diversos tipos. Eu acho essa uma ideia bastante interessante. É claro que tem várias críticas a isso, mas eu acho que é um tema importante para a gente refletir, para a gente pensar, e eu estou bastante ansioso para ler nos comentários o que vocês próprios têm a dizer sobre esse tema. Obrigado.